E hoje no Parque do Engar E aí Augusto, o que você tem para falar do Parque do Engar e os macacos? Os macacos são muito legais, mas a gente tem que ter muito cuidado para eles não picar na sua cabeça O macaco não pica Macacos me mordam Olha aquele pavão de são Será que nós vamos achar um pavão, Arthur? Eu achei um templo japonês Um templo japonês? Será que é um templo japonês? Um templo de ninjas Hoje no Globo Repórter Augusto Olino, o ninja Olha o bosque Olha o jardim japonês Eu quero algo Olha o jardim japonês E aí Augusto Olino, o que você está achando do seu passeio hoje pelo bosque e as aventuras do Gusto Olino? Eu estou gostando um pouco porque eu estou vendo um monte de macacos Só que eu quero ver o pavão daqui Você tem medo de macacos? Porque ele pula na minha cabeça Macacos me mordam Corrente Eu não sei o que eu estou vendo Eu acho que ele vai ver dela É isso aí, né Augusto Olino? Olha o balanço da rede E lá vai nós Lá vai nós no pedalinho É o pedalinho maluco Lá vai a mamãe Olha lá A gente está no barcavela Mãe, dirije mamãe Dirije mamãe Dirije mamãe É a mamãe no volante No manche Vai meu Deus Mantém reto Vamos Vamos embora Aqui no canhão Eu não sei, é de um canhão aqui de barco E lá vai ele É o Gustolino do Brasil É a pedalada E lá vai nós Pedalando, pedalando Pedalando Eles vão chamar Não tem barca na frente Eu não estou vendo Estou fazendo escaravela na minha frente Pode ir, pode ir É? Não tem ninguém, gente É um tubarão? Não, é uma tartaruga marinha É uma tartaruga ninja Tartaruga ninja Tartaruga ninja Hoje com o Augusto Moreno